Bom dia meu povo, começando mais um lindo dia por aqui, bom dia amor Bom dia, bom dia Hoje é dia de feira gente, estamos indo para a feira Hoje é domingo As ruas aqui do bairro é bem estreita gente É um passo que tem que esperar, né amor? Então gente, hoje é domingo, dia de feira gente Então vamos lá para mais um dia de feira Hoje está um domingo lindo de sol, muito bonito O tempo agora cedo já está aberto E dá para ver que vai fazer um lindo dia de sol Eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal Deixa aí um super like, diz aí para mim se você gosta desses tipos de vídeo de feira De acompanhar aí como é que é feita a montagem E a feira, as peças Diz aí para mim nos comentários Então vamos para mais um dia de feira com a graça de Deus Vem comigo Fala pessoal, enquanto a Paula está ali terminando de fazer uma passadeira Que é um jogo, cadê o jogo Paulo? É um jogo que ela está fazendo ali É um jogo Verde musgo O que mais? Tem café com leite Vinho Verde floresta Verde musgo Errei Então olha aqui Ela está terminando aqui A banca já está armada Ela expôs hoje os tapetes dela ali Ela fez esse jogo essa semana também Bem bonito também Vou mostrar mais de perto aqui os detalhes Passadeira Jogo com três peças Passadeira e dois tapetes 120 reais Pôs alguns tapetes ali que só tem uma peça cada 20 reais Aqui a banca, tudo arrumadinho, bonito Esse jogo aqui de peludinho Que é a cor violenta Violenta? Violenta Paulo? Violenta né? A cor? Roxo Preto com amarelo Aqui um jogo de passadeira com três peças também Porta peso Porta Pano de prato também Que ela já vendeu Uma meia dúzia já hoje Já não é Valer? Já vendeu Já entregou algumas encomendas também Que ela tinha feito Para clientes aí Já entregou Ela entregou Se não me engano foi um jogo desse aqui Qual o nome desse aqui? Que é um porta Porta pano de prato Que ela fez para encomenda E Ela fez também uma passadeira rosa Ficou linda né? Um trilho de mesa Você tem a foto dele? Ela vai encostar no final Aí a passadeira que ela vendeu Tá bom pessoal? É isso aí Já estamos por aqui pela feira Domingão lindo de sol Olha aqui Domingo lindo de sol Né? Hoje o senhor do brinquedo Que fica aqui Ele faltou Ele não veio hoje Fez falta Bacana Bater papo Olha essa feira Bem bonita Deixa eu mostrar aqui Para vocês Olha lá Olha a feira bem bonita Deixa eu dar um zoom Aqui para vocês verem É isso aí E Nós estamos por aqui É isso aí E a Paula ali Terminando esse jogo Que depois ela mostra para vocês Como vai ficar esse Esse jogo Tá bom? Isso Já recebeu sim Já né? É isso aí Olá Olá Esse daqui dá cinco Esse aqui dá dois Esse aqui dá dois Esse aqui dá dois Esse aqui também dá cinco Sim Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui dá dois R$8,00 E R$98,00 Então A primeira versão É que você Às vezes é precisa E passa batido Lâmpadas Vamos aqui Uma palestra É a promoção Hoje para você Podemos Que tipo De lança Lindo de maracanã Mas com Todas vocês sabem Que é bem mais Encológica Né? Mas isso É Vai É Toda a proximidade Todo comum Sabemos muito bem Isso Lâmpadas Hoje A parte É aquilo R$20,00 Já não checa 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 Começou É pô Obrigada Coisa rara de aparecer, é homem para comprar, né? Às vezes quando aparece, é homem para comprar. Bom, gente, agora está assim, ó. Tudo. O marido deu uma chegadinha para cá, ó. Finalizei esse jogo aqui, ó. E vou gravar para vocês, porque vai que vende, né, gente? Olha que lindo que ele ficou. O Cru, café com leite, bordô ou vinho. Tem algumas marcas que é vinho e outras que é bordô. O Verde Amazônia, da Dubon. E finalizei aqui fazendo esse biquinho aqui no Café com o Uros. E olha os destaques, gente, dessa peça. Ficou muito linda. A passadeira é bem grandona, com 1,20m. Passou um pouquinho de 1,20m, mas eu falo que é 1,20m, né? E os dois tapetes. Cada tapete com 70cm cada, gente. Ficou bem bonita a unha. Estamos por cá. Esperando. Esperando. Mais um pouquinho. Bom, gente, voltei aqui para finalizar esse vídeo de feira. Hoje já é segunda-feira, tá? Agora já é 3 horas da tarde. Esse vídeo vai entrar em tempo real para vocês. É só eu terminar aqui. Eu já vou soltar ele para vocês. Bom, gente, nesse domingo de feira, graças a Deus tivemos vendas. Estou muito feliz, tá? E assim que a gente chegou lá, passou um tempinho, eu já entreguei as encomendas que eu fiz, tá? Que foi um caminho de mesa. Eu vou deixar passando a foto aqui, tá? Saiu ontem o vlog deles, tá? Foi um caminho de mesa. A foto vai estar passando aqui por 60 reais, tá, gente? E vendi também, gente. Esse era a encomenda, tá? E aí entreguei mais uma encomenda que foi o kitzinho da Minnie. Também vou deixar passando foto aqui, tá? É do vlog de ontem, então se você tiver mais curiosidade, vai lá no vlog que você vai ter todos os detalhes dele, tá? Os dois foi no rosa, para duas clientes diferentes, tá? Então, esse kitzinho da Minnie ficou por 35 reais, tá, gente? Gente, eu cobrei 20 reais no porta-pano e 15, ou 15 reais no porta-pano e 20 reais no vestidinho, tá? 15 reais no vestidinho e 20 no porta-pano, que o porta-pano tinha a carinha da Minnie, tá, gente? É, ficou por 35. E as vendas de crochê, gente, foram só essas, tá? Foi o total de 95 reais na venda de crochê, mas eu vendi o total na feira. Ontem eu só vendi, assim, de crochê só as encomendas, tá? É, consegui mais três encomendas, duas encomendas lá na feira, tá? Que eu vou entregar no domingo que vem, foi dois portas, é, peso de porta e um kit de passadeira todo no marrom, tá? Que eu vou produzir aí essa semana e venho mostrando pra vocês, tá? Mas eu vendi um total, gente, de 160 reais, tá? E, é, as vendas, tirando esses, esses dois kits, essas duas encomendas que eu entreguei, foi somente de panos de prato, tá, gente? Então, é, as vendas foi somente de panos de prato e deu um total de 160 reais de tudo, das encomendas que eu entreguei e das vendas dos panos de prato, tá? É, é, fiquei, tô com pouquíssimos panos de prato essa semana, eu vou dar um pulinho lá no cerqueira, tá? Vou tentar levar vocês comigo, então acompanha. Bom, gente, esse foi o resultado da nossa feira de ontem. Graças a Deus, voltamos pra casa com o nosso sim, né? Agradecendo a Deus aí por mais um dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de feira. Acompanha aí que vem novidades no canal, tá, gente? É, eu tô querendo fazer algumas mudanças por aqui, mas vocês me acompanham por aí, tá? E espero que vocês gostem do novo formato. Bom, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!